65 mil quilômetros, bem nova também, né? Preto. A direção automática. E nós vamos começar ela com 168 e 900. 168 e 900. Preta. A velha é 210 mil. 168 e 900. O ar com direção automática. Preta. Essa também. Sonho de consumo. Objeto de desejo. Esse é um carro espetacular, né? O carro está aprovado de número 12. O carro de número 12 é outra, é uma SW4. 2018. Com a direção automática. Ela tem um recuperador de sinistro, de média monta. Agora está até especificado o que é ter uma despesa de 2.500 reais. Mas o que é interessante nela, é que na recuperação dela, já fizeram ela com a frente da Diamond. Da nova, da 2024. Então, ela está com a frente da 2024, já, né? Os palachotos, a parte do kit, né? Está muito nova. Um carro desse novo hoje, quanto é, Zy? 372 mil reais. Carro novo desse aqui. E hoje, aqui, nós vamos começar ela com 169 mil. Só que o kit tem 25 mil reais. Só que o kit tem 25 mil. Esse kit dela é 25 mil reais que está nela. Né? Mais o IPL apago. Mais o kit. Né? Então, se tiver pulando uma QSR, uma SW4, olha para essa com atenção. Só olhar os pneus, o estado geral dela. A gente olhou esse carro aí, lá que está, não tem, o alvo dele é super bom. Está com o kit. O que eu acho que só o de kit tem 25 mil aí. Então, e está no carro, e vai entrar no carro super atual. Que está com as rodas, com a frente, tudo, da 2024, da Bayern. Que acabou de mudar agora. Então, está aí uma coisa para o seu olhar. Um carro que custa 372 mil reais e leva um mês para entregar. Então, está aí. Não é para qualquer um. Eu sei que não é um carro para qualquer um. Mas, ele é interessante. Sete lugares, né? É a sete lugares, é a grande. Está com o preço que está boa. E vem pelo banco de Toyota. O Volvo, a XC60, a dinamica 12.0, o carro em 2014, a direção automática. Vem pelo banco de safra, e nós vamos começar com 49 e 700. Preta, bonita. Caralho, hein? Essa sim. Tecnologia sueca. A direção automática. Fogo. Essa é feita para dar um milhão de quilômetros. Bonita, moderna, a direção. Essa é a T5. Tanta mais que notícia ruim essa. Essa é a T5. E notícia ruim anda de pressa. Mas essa é uma melhor. Olha, é a dinamica T5, a direção automática. E 24, tá? Não é blindada. Pois blindada não iria ser expresso. Seria um pouco mais. Uns 15 mil mais caro. Bom carro para comprar, hein? Vamos deixar guardando. Vamos para o ativo número 109. O Q5. Linado. Turbo. 41. 41. 60 e 2 mil na tabela, 41. São Q5, turbo blindada. Outra presente. Tem algum para contar, pessoal? Já. Já tem o nosso 41 mil. 41 mil. 41 mil. 41 mil reais. 41 mil reais. 41 mil reais. Duas. Condicionado de 41 mil. Vamos para o próximo lote 110, a Amalok. Com ar e com direção. É uma 4x4 diesel. SE 2.0. De 90 de tabela. Por 59. 59 mil. Andando, funcionando. 4x4 diesel. 59 mil. Contra 90 mil e 100 de tabela. Andando e funcionando, hein? Pronta para trabalhar. Vamos para o lote 113. Vectra, hatch. Ali em direção. 18. Uma lateralzinha para fazer. Automático esse carro. 24 tapado. Vamos abrir o 116. 116 é um gol. 1.0. Está errado o silêncio dele. Então, é esse valor. Vamos começar esse gol, geração 4, com 12.500. 29.500 a tabela. 12.500. 1.0. Ação 4, básico, preto de entrada. 12.500. Condição, né? Condição. Condição. 11.500. 11.500. 11.500. Obrigado.